Como vai? Como vai? Hoje eu tenho uma Itaipava Zero, melhor cerveja sem galvo que tem. Eu adoro Badland Chags. O cara que bebe tudo. Então não adianta vir e falar, nossa, se o cara toma 4 litros de Sprite, eu sei, eu sei, mas tudo começa com algo pequeno. Vamos ver como é que funciona, como é que vai acontecer. Um cronômetro, eu não sei colocar na tela nada. Então, vamos lá. Aí. É agora, hein? Zerado. Faz tempo que eu faço essas coisas loucurinhas. Nove segundos. Sem arroto. Sem arroto. Tem o que aqui? Vamos ver qual será o próximo desafio. Veio depois. O próximo razão. Obrigado.